E bom, a partir de hoje já é possível pedir pela internet a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito no Estado. O sistema de consulta pública central do registro civil foi implantado pela Corregedoria Geral de Justiça e o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais. Atualmente o Banco de Dados tem os documentos registrados a partir de 1990, mas até 2016 estarão disponíveis os registros feitos desde janeiro de 1950. O serviço pode ser acessado pelo endereço registrocivilminas.org.br. É possível escolher receber em casa pagando um pouco mais ou retirar o documento no cartório.